O Windows 10.11 possui uma ferramenta nativa chamada Diagnóstico de Memória do Windows. Uma ferramenta nativa que serve para identificar possíveis problemas na memória do computador, que possam estar provocando erros, bugs e principalmente tela azul no Windows. Para executar essa ferramenta é só digitar Memória no menu Iniciar, e aqui a ferramenta já aparece, Diagnóstico de Memória do Windows. Uma segunda forma de abri-la é apertando Windows mais a letra R e digitando o comando mdsched.exe. Aqui você tem duas opções, reiniciar o computador agora, para verificar se há problemas com a sua memória RAM, ou seja, o computador irá se reiniciar automaticamente e realizar o teste. Ou você pode fazer isso manualmente. Daí você tem que reiniciar o computador manualmente, ok? Aqui no Windows 11 é a mesma coisa. Menu Iniciar, digita Memória, aqui já aparece Diagnóstico de Memória do Windows, bastando executá-lo. Ou abrindo o menu Executar e digitando aquele comando que eu informei previamente, mdsched.exe. Então eu vou tocar aqui em Reiniciar agora, para o meu computador reiniciar e eu mostrar a ferramenta na prática. E pronto, assim que ele reinicia o computador, ele já começa a realizar os testes. O padrão são dois passos, tá galera? Aqui ele mostra o progresso e aqui embaixo o status. Por enquanto, nenhum problema foi detectado. Embora o teste possa parecer inativo às vezes, ele está em execução ainda. Por favor, aguarde o teste ficar completo. O computador será reiniciado automaticamente e o resultado dos testes serão exibidos após o usuário fazer o logon no sistema. Beleza? Daí aqui é o seguinte, se você apertar F1, você tem algumas opções avançadas aqui, tá galera? Você pode customizar o teste. Então aqui você pode escolher a opção Basic, Básico, Standard ou Extended. Cada uma dessas opções tem um conjunto de algoritmos de testes que serão executados na sua memória. E aqui na descrição ele informa cada um dos testes, o nome de cada um, tá? MADS, INVC e assim por diante. Esses dois primeiros aqui são realizados com o cache habilitado, o cache da CPU, e o terceiro com o cache desabilitado. É muito importante realizar esse teste, galera, com o cache da CPU desabilitado, para que a ferramenta faça um acesso direto na memória RAM, oferecendo um diagnóstico mais preciso, beleza? Então se você estiver suspeitando que sua memória RAM esteja com problema e quiser se certificar 100%, 100%, então você pode fazer o teste avançado, Extended. Daí você aperta Tab para avançar para as próximas opções, e aqui em Cache escolhe ou o Default, né, a opção Default, ou desliga o cache, Off. Na opção On você habilita o cache. Se escolher Default, ele vai considerar as configurações de cada teste. Então se eu escolher Extended, automaticamente o teste será realizado com o cache desabilitado. Nessas duas primeiras opções, como eu falei, com o cache habilitado, beleza? E aqui em Pass Count você especifica o número de passos. Por padrão são dois passos. Você pode customizar e escolher um valor entre 0 e 15. O padrão é 2, né, como eu falei, você pode apertar Backspace e escolher, por exemplo, 1, 5. Quanto mais passos, mais demorado o teste será. Porém oferecerá uma maior precisão, tá bom? Isso é muito útil, por exemplo, em caso de Overclock. Se você está fazendo Overclock na sua memória RAM e quer se certificar de que ela não apresente nenhum erro, então você pode colocar um número alto aqui de passos para ter 100% de certeza que a memória RAM está funcionando como deve. Beleza? E aí para salvar as configurações é só apertar F10. Daí automaticamente ele vai reiniciar o teste com as configurações personalizadas. Para cancelar, aperte ESC. Ele está concluindo aqui o teste. Se eu quiser cancelar o teste, é só apertar ESC e o sistema será iniciado normalmente, tá bom? Então vamos aguardar ele finalizar aqui, galera. E pronto, tá galera. O sistema é iniciado. E ele mostrou aqui a mensagem. Nenhum erro de memória foi detectado. Então está tudo certo com a minha memória RAM. Se caso essa mensagem não aparecer, você pode abrir o visualizador de eventos do Windows. Aqui você navega até Logs do Windows. Sistema. Espera se carregar. Aqui na lista é só procurar por esse evento chamado Memory Diagnosis Result. Geralmente vai ser um dos eventos mais recentes, assim que você iniciar o Windows. Então aqui selecionando cada um dos eventos, são dois. Ele informa a mesma coisa. A ferramenta de diagnóstico de memória do Windows testou a memória do computador e não detectou erros. Tá bom? Então está tudo certo. É dessa forma que realizamos os testes de memória RAM com a ferramenta nativa do Windows. E é assim que visualizamos os resultados posteriormente. Beleza? Se gostaram dessa videoaula completa, por gentileza deixa o like. Vai me ajudar bastante. E se inscreva no canal. Um abraço a todos.